Só vai querer isso, Truman. Ah, e por hoje é tudo. Até logo. Bom dia. Oi. Hank! Bom dia, Truman. Bom dia, Truman. Como vão vocês? Lindo dia, lá? É um dúvida. E como vai ser a sua nova esposa? Bem, bem. E as suas? Ah, não podiam estar melhor. Ótimas, ótimas. Foi um prazer conversar com você, Truman. Ah, pra mim também foi. É, temos que ir. E pensem naquela pólice. Os dois pelo preço de uma. É um excelente negócio. Um faz o quanto é o outro. Oi. Oi, amigos. Oi. Só boa tarde. Você primeiro. Ah, não, não, não. Você primeiro. Eu não estou com muita pressa de entrar, sabe? Oi, alô. É, pode me informar um número em Feed, por favor? Ilhas Feed. Troo, já viu isso? Kevin é a melhor cidade do mundo. É, não posso falar agora. Ah, claro. Se ele está em coma, ele não pode fazer seguro agora. Claro, minha senhora. Alô. Isso. É, Feed, por favor. Tem um assinante Lauren Garlat? Nada. Tá bom. E tem alguma Sylvia Garlat? Sylvia com West? Nada. Tá bom. Obrigado. Lauren Garlat? Oi, Burbank. Eu estou com uma obra no Parque Welles. Preciso que você faça o seguro. Como é que é o Parque Welles? Na ilha... do Porto? Você conhece outro? É, eu não posso ir. É, eu tenho hora marcada com dentista. É. Ih, vai perder mais do que os dentes se não cumprir a sua cota. Ah, Truman. Eles vão fazer cortes no final do mês. Cortes? É, vai precisar disso. Meia hora de travessia, um pouco de brisa marinha.